Olha, por falar em cidade operária, lá tem a Espoma Flex, sabia? Tem na Coab, tem Pedreiras, tem Bacabal, tem Caxias, tem São Zé de Ribamar e a promoção pro Natal tá aí pra você passar lá na Espoma Flex Prime, ali no retorno do Caolho, quem vai pro Olho d'Água, sabe onde é? Vai lá que o Alessandro tá te esperando, ó. Colchão Herbal, o presente de Natal maravilhoso, né? E a Espoma Flex tem uma coisa com ela, ela exagera nos preços, sabia? Lá embaixo. Cadê as Casas Vidal? Mostra aí a Casas Vidal. Meu amigo é Dilson Vidal. Presentes Casas Vidal. Rua Grande, Monumental, Rua de Santana, né? Muita coisa bonita, os preços você vai vendo, malas, bolsas, tudo. Olha aquele rádio que você sonha para ouvir a Difusora FM, para ouvir as emissoras maravilhosas. O que que você vai, onde que vai comprar? O motorradio de 11 faixas. 11 faixas, só quem tem a Casas Vidal. Que legal, né, não? Vamos lá. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Para tirar as olheiras, olha bem, olheira, rapaz, eu tô com uma olheira. Pode se recorrer ao gelo ou pepino nos olhos, mas também é preciso mudar alguns hábitos e usar os cremes certo. Rapaz, é melhor pepino nos olhos ou gelo do que tu colocar pimenta, né? Aí não dá certo. Agora, como é que você acaba com a olheira? Como é que é? É desse jeito aí, confira. Se as suas olheiras não te deixam, nem quando você dorme uma noite inteirinha, você acorda parecendo um panda ou uma suricata, fica de olho nas soluções que eu tenho para você. Para você conseguir eliminar definitivamente as suas olheiras, você vai ter que abordar ela de várias formas, porque ela é multifatorial, quer dizer que ela é causada por várias coisas. Ela é causada pelo excesso de sol, principalmente por fatores genéticos e porque você tem a pele muito fininha. Então, os vasos sanguíneos que estão por baixo da pele ficam muito mais evidentes e acabam deixando a região, assim, mais escura. É normal isso acontecer, principalmente se você tem uma tendência familiar. Se você tem olheiras que aparecem, assim, de vez em quando, ou quando você passou uma noite acordada, quando você acordou de ressaca, ou simplesmente porque você teve um período, assim, mais inchado, vamos dizer assim, você acorda com olheiras, então o que você pode fazer é colocar uma pedrinha de gelo, ou então um saquinho de chá de camomila gelado, ou uma rodela de batata ou de pepino, por exemplo, tudo que for geladinho, coloca em cima dos olhos, deixa atuado ali uns 10, 15 minutinhos, aproveita para relaxar e provavelmente isso vai ser suficiente para acabar com a sua olheira. Se você tem olheiras que te incomodam, assim, praticamente todos os dias, desde a sua adolescência, você pode usar cremes anti-olheiras. Eles funcionam? Funcionam, sim, claro que funcionam. Eu não vou ficar fazendo propaganda de nenhum creme específico, vou fazer melhor que isso. Eu vou te dizer quais são os ingredientes que não podem faltar dentro do seu creminho, então você escolhe aquele que cabe dentro do seu bolso. Então, não pode faltar vitamina A, vitamina B ou vitamina C, elas ajudam mesmo a clarear a pele dessa região, por isso, boa dica. Um creme com cafeína também é uma excelente opção, porque ela descongestiona essa região, ajuda a desinchar e, ó, bem legal. A arnica também é um ingrediente muito legal, porque ela ajuda a desinflamar e ainda fortalece as paredes dos vasinhos que estão aqui embaixo da sua pele. Os creminhos com peptídeos também são muito legais para eliminar as olheiras, porque eles conseguem eliminar ali todas aquelas pintinhas, vamos dizer assim, que estão ali escurecendo essa região do seu rosto, então... Normalmente não existe um creme que tenha todos esses ingredientes que eu falei. Existem dois, talvez, mas você pode ir numa farmácia de manipulação, por exemplo, e dizer, eu queria um creme para olheiras que tenha esse ingrediente, por exemplo. Olha, e além desses ingredientes, também tem alguns cremes específicos que refletem a luz ou que tem uma coloração amarelada que ajudam a disfarçar as suas olheiras, por isso ele tem efeito na hora que você passa. Mas o mais importante é usar esses ingredientes que eu falei, porque assim você garante que realmente está atuando na causa da sua olheira e aí você se livra dela de uma vez por todas. Mas é assim, você vai ter que usar o creme que você escolher todos os dias e todo dia santo. Não há folga possível. É assim, fazer o quê? Mas vale a pena, é verdade que vale a pena. E aí não há olheiras que resistem, você nunca mais vai achar que está parecida com um panda ou com uma suricata. Acredita que você vai ficar maravilhosa. Maravilhosa. Ou maravilhoso, porque os homens também têm olheiras. Então agora, se o seu caso é mais grave, se você já nasceu com olheiras praticamente, você olha para as suas fotos desde bebê e acha que está com olheiras, eu acho que vale a pena fazer ainda um tratamento estético. Não quer dizer que você não vai aproveitar o gelinho, nem vai aproveitar o creminho. Você vai continuar com isso, mas também dá para fazer tratamentos estéticos. Tratamento a laser, luz pulsada também é legal. Ou então peeling, por exemplo, com ácido mandélico é bem legal. Ou então ácido cóstico também é legal, porque clareia naturalmente a sua pele. É um tratamento mais agressivo, mas é verdade que funciona? Sim. E tem ainda carboxiterapia, preenchimento e ainda a injeção de plasma, que ajuda realmente a preencher aqui embaixo. É bem legal. Quando você já passou para outro nível de desespero, sabe o que tem também? Tatuagem. Menina da... As coisas incríveis que existem nesse mundo. Dá para tatuar uma nova pele, vamos dizer assim, para esconder as olheiras. Eu sinceramente acho um exagero, mas se é uma coisa que te incomoda muito, força nisso. Com esses tratamentos você consegue eliminar até 80% das suas olheiras, o que é uma coisa muito boa. E os outros 20% você vai conseguir eliminar com creminhos anti-olheiras. Mas tem coisas que nunca mudam. Eu não posso deixar de falar que você vai precisar evitar pegar sol. É verdade, o sol causa olheiras, piora muito. Vai ter que usar sempre protetor solar. Se você não está com muito saco para ficar passando protetor solar, quer uma dica? Compre um creminho que já tem protetor solar. Ou então usa maquiagem com protetor solar, porque isso facilita a vida, gente. É muito melhor. Você só não pode deixar de usar. Além de beber bastante água, porque a retenção de líquidos também piora as olheiras. É, ninguém merece. É por isso que aqui a suricata está bebendo água e o panda está comendo uma maçãzinha. Porque não posso deixar de falar isso. Nada como abordar várias coisas dentro do mesmo tema. Porque é isso que faz a vida ficar boa. E se você fuma, pare de fumar. Porque o fumo também prejudica. É verdade.